Agora, se você pensar em dinheiro, sinta como o seu coração se sente agora. Esse sentimento está se opondo ao amor. Então, primeiro você fala, eu amo você, fecha os olhos e agora pensou em dinheiro, sinta. Então, essas coisas são muito importantes para descobrir na jornada arquentípica, porque nós criamos tantos limites adicionais que estão aí, mas nós não sabemos. Na literatura, nós chamamos de pensar fora da caixa. Procurem sair de caixas criadas contra tornar o amor incondicional. Demasiadas condições que a sociedade coloca sobre o casal, que são contrárias ao amor. Pensamento de amor vai bem, mas se você começa a pensar em dinheiro, já seu coração dá uma fechadinha. Então, vamos lá.